Porque nós estamos falando de mediunidade, estamos falando de tipos de mediunidade e nós temos que lutar para fazer o nosso desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento mediúnico é desenvolver as nossas faculdades mentais. As nossas faculdades mentais não, me perdoem. É desenvolver as nossas faculdades mediúnicas. Desculpe, eu falei errado. Não é faculdade mental. É faculdade mediúnica. É desenvolver as nossas faculdades mediúnicas. É desenvolver o nosso equilíbrio energético. É desenvolver o nosso equilíbrio mental e espiritual. É desenvolver a nossa razão e a nossa emoção. Para que ambas equilibradas nos ajudem no nosso desenvolvimento espiritual e material. Isso é desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento de nossas faculdades mediúnicas. O desenvolvimento até mesmo da nossa vida social. O desenvolvimento da nossa vida familiar. Porque, olha, desenvolver mediunicamente, estando no terreiro, você vai desenvolver em grupo. Você vai aprender a ter convivência. Respeitar as diferenças. Respeitar as pessoas à sua volta. Respeitar os mais velhos. Respeitar os mais novos. Isso é desenvolvimento mediúnico. Não é porque aquele menino é mais novo que ele não sabe nada. E não é porque aquele cara é mais velho que está ultrapassado. É desenvolver o respeito pelas vertentes de um bando. É desenvolver o respeito pelas diversas doutrinas. Eu nunca falo, gente, que eu não concordo com uma determinada doutrina. Eu não falo isso. Porque, para eu não concordar, eu teria que vivenciar aquilo. E não só simplesmente dizer não concordo. Agora, existem coisas que, pelo amor de Deus, né? Isso não faz parte de nenhuma doutrina. É claro quando nós vemos que as pessoas querem se aproveitar. É claro isso. Aí sim, nós dizemos, não concordamos mesmo. Isso é desenvolvimento mediúnico. É você saber também discernir o certo do errado. Saber discernir por onde caminhar. Escolher o caminho correto. Isso é desenvolvimento mediúnico também. Desenvolvimento mediúnico é você saber as qualidades, as características, os fatores dos orixás. Qual que é o fator que o xalá me irradia? Qual que é o fator que o xu me irradia? Qual que é a vibração que eles me irradiam? O xalá me irradia o perdão, me irradia a paz. O xu me irradia o amor, me irradia a concepção. E assim por diante. Isto é desenvolvimento mediúnico. Desenvolver as suas faculdades mediúnicas. O seu equilíbrio energético. O seu equilíbrio mental e espiritual. O seu equilíbrio racional e o seu equilíbrio emocional. Isto é desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico é para quem quer aprender a incorporar longe disso. Como eu já disse minutos atrás, o desenvolvimento mediúnico é uma sequência de fatores. Não se ensina a incorporar. Isso não existe. Eu sou completamente contra qualquer tipo de desenvolvimento de incorporação sem ser dentro do terreiro. Somente dentro do terreiro é que nós devemos desenvolver a faculdade de incorporação. Eu não faço isso no meu curso. Eu não concordo com incorporação online. Não concordo. E meu conteúdo e os meus cursos que eu dou, nada disso é ensinado. Eu ensino as pessoas a se concentrarem. Eu ensino as pessoas a meditarem. Eu ensino as pessoas a aprender a sentir a vibração. E o que é melhor? A se conectar com os seus guias com total confiança. Então, antes de falar que eu estou ensinando coisas que eu não faço, venha me conhecer. Venha conversar comigo. Eu sou de braços abertos para vocês. No meu início, da minha mediunidade, eu nasci dentro da Umbanda, gente. Nasci dentro da Umbanda. Pode-se dizer que eu tenho 54 anos e 9 meses de Umbanda. Mas teve um período da minha vida que me afastei. Sabe aquele... Coisas de rebeldia de jovem, né? Jovem, bem rebelde mesmo. Eu me afastei. Eu queria saber de bailinho, queria saber de namorar, queria saber de... Os bailes. Antigamente, a gente ia em baile. A gente conhecia as pessoas nos bailes. A gente conhecia as pessoas no shopping, no baile, no parque, no Ibirapuera. Ali que nós conhecíamos as pessoas. Hoje as pessoas se conhecem pelas mídias sociais. E aí marca o encontro. Na minha época, não tinha isso. Pronto, entreguei a minha idade. Ferrou! No meu início lá, eu não tinha essa facilidade que tem hoje de tantas informações assim. E depois que eu me afastei da Umbanda e eu fui parar numa igreja católica, que eu acabei brigando com o padre. E o padre me fez uma pergunta e eu não sabia responder. Fiquei doido da vida. Voltei para o terreiro, conversei com o meu avô. Conversei com o meu avô. Meu avô falou assim, eu converso com a mãe Saipuna, que é a preta velha que assiste minha mãe. Aí a preta velha, ela incorporou, esperei ela incorporar, fui lá conversar com a mãe Saipuna. Cara, foi a melhor consulta da minha vida. Tudo que eu perguntava, ela me respondia. A preta velha, mas minha mãe, como é que surgiu o sincretismo? Ela me explicou. Minha mãe, mas o padre me questionou lá, minha mãe, por que que existe isso de São Sebastião Oxóssi, de Nossa Senhora Oxóssi? E ela me explicou. Minha mãe, o padre me perguntou lá o que é Iemanjá. Assim, eu sei que é o orixá, mas... E ela me explicou. Daí eu notei, naquele momento, que eu anotei tudo e fui depois discutir com o padre. E acabei sendo expulso do... Do carcismo. Acabei sendo expulso. Mas valeu. Depois, aí depois conversaram, fui lá, voltei, né? Mas não era mais o padre que me dava aula. É uma história longa. Mas o que eu quero frisar pra vocês é que é assim. Naquele momento, eu notei o quão é importante nós sabermos da nossa própria religião. Não é só sacudir o corpo, colocar as guias no pescoço e sair incorporando. Pelo contrário, a incorporação é apenas uma forma de trabalho. Quando nós estamos estudando, clareia a nossa mente. E a nossa mente clareada faz com que nós nos conectemos melhor com a espiritualidade. Por quê? Porque agora eu sei o que eu tô fazendo. Vou fazer algumas perguntas pra vocês aqui. Você sabe por que toca a mão no solo e leva a mão à testa e à nuca? Você sabe por que faz uma cruz na frente do altar ou na frente de uma entidade? Você sabe por que as entidades estalam os dedos? Você sabe por quê e qual o significado de bater a cabeça diante do altar e estar com o corpo todo estendido? Não é só bater a cabeça de cox, não, não, não é não. É o corpo todo estendido. Por que que se usa uma toalha? Ou você faz só por fazer? Então, eu notei naquele momento que eu fazia tudo porque todo mundo fazia. E eu nunca perguntei nada pro meu avô, nada pra minha mãe. Eu simplesmente fazia porque todo mundo fazia. Quando eu comecei a perguntar aí da H, a minha mãe, ela começou a me responder e me respondia e eu ia anotando, montei um caderno. Eu tenho esse caderno até hoje. Um caderninho assim de broxura ainda. Eu ia anotando tudo. Eu tenho esse caderno até hoje comigo. Eu ia anotando as minhas primeiras experiências ali, falando, ah, então é isso, é isso, é isso, é isso. Chegou um determinado momento que minha mãe me falou assim, filho, eu não consigo mais te dar essas respostas que você está me pedindo agora. Porque pra mim já basta isso. Mas se você quer saber mais, vai buscar conhecimento. Vai buscar. E traz pra gente. Vem conversar comigo, vem dialogar comigo. A minha mãe de santo me falou isso. E eu fui atrás. Eu fui atrás. Fui primeiro na Associação Paulista de Umbanda. Eu fiz o primeiro curso de fundamentos religiosos com o pai Inésio Spadoni. Depois eu fui no primado do Brasil. Eu assisti algumas palestras que estava tendo no primado do Brasil sobre filosofia e Umbanda, ervas e Umbanda e cromoterapia e Umbanda. E acabei fazendo um curso de ervas com o Adriano Camargo, que foi muito bom, muito bom mesmo. Acabei fazendo um curso excelente com ele. E foi muito bom, muito bom. E depois, anos mais tarde, eu ingressei no colégio de Umbanda Pai Benedito de Aruana, com o pai Rubens Saraceni, onde permaneci por mais de 10 anos estudando junto com o pai. Que saudades daquela época. Foi muito importante pra mim buscar esse conhecimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.